Como habilitar a quebra de linha automática no Notepad++? Vamos até a opção Visualizar e aqui vamos clicar na opção Quebrar Linhas Automaticamente. Com a quebra de linha automática, o texto se ajusta conforme o tamanho da janela, porém, a linha continua sendo única para o editor. No exemplo desse trecho, podemos ver que tudo isso está escrito na linha 1 e a linha 2 fica aqui, mais para baixo, onde temos o espaço em branco. Se você gostou do vídeo, clique no like.